Olá pessoal, bom dia, hoje é dia 3 de janeiro de 2024, essa aqui é a rua Figueiredo Magalhães em Copacabana, essa rua já tem um vídeo dela completo aí no canal, ela começa na praia e termina lá na entrada do túnel velho. São 7, 15 da manhã. A gente vai cruzar agora a rua Domingos Ferreira, você também tem um vídeo no canal da Domingos Ferreira. Eu faço um vídeo, eu estou fazendo uns 23 graus. Uma das bicicletas que você pode alugar quando estiver aqui no Rio, as laranjinhas do Itaú. Tem vários pontos, tem centenas de bicicletas dessas em vários pontos aqui da cidade, principalmente na Zona Sul. E aqui, chegamos na Avenida Atlântica, é a Avenida da Praia. Olha, eu estou vendo o termômetro aqui, está fazendo 24 graus. E são 7 horas e 33 minutos, para ser mais exato. As duas pistas estão sentindo o centro da cidade. Isso é para facilitar o trânsito de acesso ao centro, Zona Sul-Centro. E essa pista aqui, ela no sentido normal, é para lá. Então, nessa direção que está apontada a câmera, a gente vai para o final da Praia de Copacabana, posto 6, lá no Forte de Copacabana. E por aqui... E por aqui... E por aqui... E aí E aí E aí E aí E aí E aí vocês podem ver as setas aí no chão, elas apontam para cá, porque das sete da manhã até as dez da manhã, essa pista fica invertida para o sentido centro, como eu falei de falar, um pouquinho menos atrás, então quando você estiver aqui, passeando por Copacabana, tenha cuidado ao atravessar a rua. A rua que você não vê, aqui você pode ver a nossa sala de Copacabana. E agora sim eu encerro o vídeo Eu tenho que usar aqui a ministra A sua ministra de Guia de Castro E a próxima aula O meu bom dia para você Se gostou do vídeo, compartilhe Se inscreva no canal Vê aquele like que ajuda bastante Deixe um comentário Fala de que lugar do Brasil que você está assistindo Valeu, um abraço